Alô? Alô, eu sou a Kelly Bonona e eu curto complexo de arte extrema. Kelly. Campo de K planos. Campo de N-K planos. Foliação de dimensão Q. Subespaço de dimensão N-K. Não existem ações localmente livres em R2 e S3. É 2, 2, 3, 2, 3... Fácil. 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 Emilia. A CIDADE NO BRASIL 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 Não existem folhações analíticas de co-dimensão 1 em variedades compactas que simplesmente conectam. Variedades compactas. Folhação. Folha compacta. Toros sólidos unidos ao longo do corpo. Grupo finito fundamental. Conjunto de campos de vetores linearmente independentes. A CIDADE NO BRASIL 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 Toros sólidos unidos ao longo do bordo Grupo infinito fundamental Conjunto de Campos de Vetores Linearmente Independentes Conjunto de Campos de Vetores Linearmente Independentes Conjunto de Campos de Vetores Linearmente Independentes Conjunto de Campos de Vetores International Conjunto de Campos de Vetores Linearmente Independente Conjunto de Vetores Linearmente Independentes